Fala torcida aqui, Canta e Vibra! Vamos falar aí desse empate aí do Palmeiras, né? 0x0, jogo fraco, jogo meio sonolento, era um jogo que valia muito pouca coisa, valia mais o Palmeiras terminar na primeira colocação do grupo e de quebra terminar em primeiro na colocação geral, na classificação geral. O Palmeiras empatou, o São Bernardo acabou perdendo e ficou em segundo aí, Palmeiras e São Bernardo, vão jogar aí esse primeiro jogo das quartas de final com o mando do Palmeiras, jogo único, perdeu da fora. Então, pra essa última rodada, eu já imaginava que o Palmeiras não entra tanto assim, com aquela vontade, que é o último jogo, lá no interior, calor, muito calor mesmo lá, você viu que o sol estava estralando. e à medida que o jogo do Palmeiras, eu acredito que os jogadores recebiam as informações, como é que está o jogo lá, o jogo do São Bernardo, e o São Bernardo não fazia muita coisa, o Palmeiras levou o jogo ali em meio do Banho Maria, o primeiro tempo do Palmeiras foi, primeiro tempo do jogo, como um todo, o mando do sol do Palmeiras, mas o jogo inteiro foi um jogo fraco, nesse primeiro tempo aí, um jogo fraco, poucas oportunidades, o Abel entrou aí com o Giovani, né, pela primeira vez aí como titular, sacou aí o, sacou o Hendrick, o Hendrick ficou no banco, entrou depois, e poucas oportunidades, poucas chances realmente claras, assim, objetivas de fazer o gol, e tanto no primeiro como no segundo, o Palmeiras subiu um pouquinho mais, mas ainda assim, é bem distante do que a gente estava acostumado a ver, bem distante dos últimos jogos que o Palmeiras apresentou, e o jogo terminou 0x0, o São Bernardo acabou tomando o gol, perdeu o jogo, e aí na hora que o São Bernardo perdeu o jogo, tomou o gol, aí foi lá, já não tem muita coisa que fazer mesmo, acabar essa fase interminável do Campeonato Paulista, porque você pega, por exemplo, o Palmeiras, teve a melhor classificação, e vai pegar o segundo da classificação geral, né, coisas do Campeonato Paulista. Outra coisa, os dois rebaixados do Campeonato Paulista para a Série A2, né, foram no grupo do Corinthians, então, esse formato do Campeonato Paulista já esgotou, tem que ser mudado, tá, essa primeira fase é muito enrolada, é muito jogo fraco, é melhor você comprimir e fazê-lo com menos jogos, e para que o jogo seja mais intenso, porque, tirando o Santos, os quatro grandes vão se classificar, o Red Bull, o Tava Série A se classificou também, a Portuguesa se salvou aí na bacia das almas nos últimos minutos aí do Campeonato, conseguiu ficar aí na primeira divisão, mas não teve, essa primeira fase não teve grandes, assim, grandes jogos, assim, teve o empate do Palmeiras com o Corinthians, foi um jogo bem legal de se assistir, né, o Palmeiras poderia ter vencido, mas acabou deixando a vitória escapar, mas foi um jogo interessante, para quem assistiu, foi bem legal mesmo, e a federação tem que mudar esse formato, esse formato é muito estranho, é um formato que não prioriza, assim, realmente os melhores, porque o terceiro colocado do grupo do Palmeiras ficaria em segundo lugar, se eu não me engano, de qualquer grupo, de qualquer grupo dos outros grupos, ficaria em segundo lugar e brigaria até pela primeira colocação, de tão fraco que os outros grupos estavam, e o Palmeiras aí vai pegar os, o Palmeiras foi o melhor geral, e vai pegar o segundo melhor geral, é, se você, não tem, é, 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 esse formato desse campeonato tem que mudar o Cabral Paulista, se não, não vai ter sobrevida, eu prevejo aí que, olha, vai ser bem difícil, é bem difícil acompanhar alguns jogos, menos, é bem sofrido, e terminar por essa rodada aí, que o Palmeiras jogou aí, praticamente, para cumprir tabela, tinha ali você vencer para ficar em primeiro, mas era algo secundário, porque provavelmente já tinha se classificado, e lógico que é sempre bom você terminar em primeiro, porque você tem a vantagem, exatamente por ter só um jogo, você jogar o único jogo que tem na sua casa, pois na minha visão deveria ser assim, deveria ter dois jogos, ir de volta e aí quem tem a melhor posição, joga o segundo em casa, e aí a federação coloca esse campeonato assim, e pelo menos agora nós vamos ter os mata-matas, que são a melhor coisa do campeonato, todo mundo, é a época que dá mais audiência, todo mundo mais começa a conversar, porque essa primeira fase, que não vai nos jogos do jeito que é, fica muito monótona, e monótona né, e vamos aguardar agora, a gente vê aí, amanhã, segunda-feira, vai ter reunião na federação para decidir dias e horários das partidas, eu não sei o que eles vão distribuir, porque São Paulo, Palmeiras e Corinthians vão jogar em casa, o São Paulo vai poder mandar o jogo no Morumbi, porque vai ter show lá, e tem, Palmeiras tem esse acordo, o Palmeiras jogar quando tiver show no Aliança, jogar lá no Morumbi, o São Paulo vem jogar aqui, então tem uma chance aí, então eu acho que é provável, não é possível, é possível que a federação mande e transfira algum jogo, ou do Palmeiras, ou do São Paulo, para o meio de semana, quarta ou quinta, e aí vamos ver se a Leila vai brigar para jogar, eu prefiro que o Palmeiras jogue no sábado, porque o jogo do domingo, já está, a Record já apresentou o jogo da TV, então o jogo do Corinthians ali, vai ser no domingo, então é possível que fique uma briga aí para ver quem jogue aqui no sábado, a não ser que a federação contra o jogo para as umas da manhã, mas aqui estou só especulando, a chance de ter um jogo isolado no meio de semana é grande, então vamos aguardar, eu espero que seja o São Paulo, seja o Palmeiras, eu prefiro que o Palmeiras jogue no sábado, até porque eu quero estar lá, se for no meio de semana eu não vou conseguir ir, então vamos aí agora para os mata-matas, esperando que o Palmeiras chegue em mais uma final, a ter a quarta, 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 dois em vinte, vinte e um, vinte e dois, né, quarta, quarta final seguida que o Palmeiras chegaria, então é isso aí, né, foi um jogo chatinho, mas pelo menos acabou essa primeira fase, vamos para o mata-mata que é isso que importa, beleza, avante palestra.